Agora nós vamos conversar com a Josiane Balieiro. Ela é gerente de negócios de pessoa física da nossa cooperativa Cicred. Vamos falar da campanha Cicred, poupança premiada, né? E também, razões para investir e ganhar, que é uma outra campanha também que nós temos da Cicred. Duas, gente, grandes. E que vale a pena você investir. Tudo bem contigo, Josiane? Tudo bem, Tamires? Te chamo de Josi? Pode me chamar de Josi. Tem nome de Josiane, posso saber que eu te chamo de Josi. E daí, como é que está a nossa campanha? Então, Tamires, a nossa campanha começou agora, este mês de março, a poupança razões para investir e ganhar, né? Que é uma das nossas campanhas agora, que é a da nossa regional, que é a Vale do Piquiri. Então, é onde os nossos associados, eles têm mais chances de estar podendo ganhar, né? Porque as nossas campanhas, né? A outra que eu vou estar falando para vocês também, ela é a nível Brasil. Então, são todas as cidades, né? Onde nós temos Cicred, que estão concorrendo. E essas razões para investir e ganhar, é só a nossa regional. Então, aumenta as chances dos associados, né? Então, assim, como quem já investiu esse mês agora, já começa a ter sorteios a partir do mês que vem, né? Mês 4, e já estão concorrendo, né? E como que funciona essa campanha, Tamires? É muito legal, porque além de você investir na cooperativa, como a Charlene já disse, né? Você participa dos resultados da cooperativa, né? A boa parte. Exatamente. Então, acaba que, além da rentabilidade que o próprio produto te traz, você tem essa vantagem, né? Então, como que funciona para participar? Essa campanha, você precisa ser associado a Cicred, ter conta corrente conosco, né? E você está depositando 50 reais. A cada 50 reais, você ganha um cupom da sorte. E é automático esse cupom. 50 reais? Por apenas 50 reais, por apenas 50 reais, você já começa a participar da campanha. E como que funciona? Como que você faz para ganhar, né? A gente vai ter sorteios, vai ser um milhão de reais no total da campanha, né? E você, todo mês, vai estar participando de 50 mil por mês. Então, com apenas 50 reais, você já pode ganhar 50 mil. 50 reais, 50 mil, que diferença boa, hein? Boa, né? É bem legal, né? Então, com um pouquinho, pode-se dizer ali que se você economizou ali com uma caixinha de cerveja, você já está concorrendo ao prêmio, né? Verdade, gente. Olha, 50 mil, muito bem-vindo, hein? Com todo esse problema aí com a pandemia, as coisas ficaram muito difíceis. Verdade, tá? E o que mais que a gente tem? Você vai falar, ah, mas eu posso ganhar só um cupom? Não, nós temos mais coisas. Como que funciona também? Então, para você começar a concorrer com esses números da sorte, então, a cada 500 reais que você investir na família Secred Invest, você já ganha o cupom automático. É o número da sorte, na verdade, que nós chamamos, né? Então, aí você pensou, tá? Não vou mexer nesse dinheiro durante os 30 dias. E eu quero deixar lá ainda para continuar tendo a rentabilidade e que eu não vou utilizar mesmo. Então, você vai deixar o seu dinheiro lá por 60 dias. Aí, esses 500 reais que você ganhou um cupom, eles já viram dois cupons. Já são dois números da sorte. Quer dizer, quanto mais tempo ele vai deixando, ele ganha um cupom mês daí ou não? Isso, na verdade, é assim. De acordo com cada período que você deixa investido, automaticamente o seu cupom, ele vai ficando, ele já vai duplicando, né? Então, se você deixar por 60 dias, você ganha dois cupons. Deixando por 90 dias, esse cupom que foi um só por 30 dias, já vai virar cinco cupons. Nossa! Cinco números da sorte. Então, assim, 90 dias já são cinco. Então, e como é só na nossa regional mesmo, realmente vale muito a pena. Nossa, você, nossa, a sorte daí vai estar te rondando mesmo. É deixar o dinheiro ou colocar mais? Exatamente. Então, você colocou lá mais 500 reais, já vai ganhar mais números da sorte, né? Automaticamente, quando eu faço essa aplicação e já coloco essa trava que nós chamamos, né? Você já está ganhando esses cupons extras a mais. Esses números da sorte. Então, assim, olha pra você ver, Tamiris. Deixando o seu dinheiro aplicado ali, os mesmos 500 reais por 181 dias, né? Que dariam seis meses, você já ganha 20 cupons. Então, olha que legal. Então, são chances mesmo que você... Imperdíveis, né? E que não é nível de Brasil. Que não é nível de Brasil. É só a varia do que queria. Mais chances de você ganhar. Exatamente. Olha só, se você já deixar esse dinheiro por um ano, 30 cupons. Então, assim, já aumenta mais as chances. Então, se você colocar mais dinheiro, mais cupons ainda, você vai estar ganhando. Gente, é uma forma muito boa de você ir aplicando, aplicando. E mais sorte ainda de você ganhar, então, uma bolada boa. Exatamente. E com todas essas campanhas que nós tivemos, né? A gente já foi contemplado aqui na cidade de Umarama, né? Já fomos premiados, né? Qual que é o valor mesmo, tá aí, do prêmio? O prêmio, esse é... No total, é um milhão de reais. E todos os meses, a gente vai ter o sorteio de 50 mil. Todo mês. Todo mês. E em dezembro, daí o grande prêmio de 500 mil. É a grande bolada. A grande bolada. Meio milhão de reais. Gente, é bom demais, hein? É muito bom. Aliás, a Cicred sempre lançando campanhas para milionários. Exatamente. São umas campanhas tão boas. Isso mesmo. Aí nós temos, daí, Tamires, o que mais? A nossa poupança premiada, que é a da poupança, né? Que realmente os poupadores adoram essa campanha, né? Eu gosto também. Quem que não gosta, né, Tamires? Ah, isso sempre é bom. Aí essa já é a nível Brasil, né? Já concorre todas as cooperativas da Cicred, né? E daí é bem legal. Aí quais são as regras dessa campanha, né? Essa daí já são 2 milhões e meio em prêmios. Em dinheiro, né? Não é nem presente, né? É dinheiro. E é verdade. É um prêmio maravilhoso. Então, são 2 milhões e meio. 2 milhões e meio em dinheiro mesmo. E daí, como funciona esse? Esse, nós temos sorteios toda semana de 5 mil reais. Toda semana, toda segunda-feira vai sortear 5 mil reais. E depois, em outubro, nós temos o sorteio da... Que é o mês de aniversário da poupança, né? Que daí vai ser meio milhão de reais. E em dezembro, que é o final, que daí é o grande prêmio, né? De um milhão de reais. Bom, então, pelo que eu entendi, são 5 mil reais, né? Sorteio semanal. E lá no mês de outubro, que é aniversário da poupança, é meio milhão de reais. Meio milhão. E daí, dezembro, que é a grande bolada. A grande bolada de um milhão de reais. Ótimo. Só pra mim, eu tô aqui, como dizem, matutando. Eu estou pensando a respeito da nossa aplicação ali atrás, que nós estávamos falando de um outro processo. Dos 500 reais. 500 reais, eu tenho um cupom. É isso. Isso. Aí, a cada, no caso, se você colocar 50 reais, você vai ganhar um cupom, mas investido no capital social. No capital social. Isso. E a cada 500 reais, na família se crede e investe, você também ganha um cupom. Mas daí, o que é o diferencial? Na hora que você vai fazer a aplicação, como eu tinha falado antes, você decide por quanto tempo você vai deixar investido o seu dinheiro. Então, automaticamente, na hora você vai falar, Josi, eu quero aplicar 500 reais por 60 dias. Você não vai ganhar um cupom. Então, aplicou por 60 dias, você já vai ganhar dois cupons na hora. Então, é isso. Só pra me tirar a minha dúvida, tá, gente? Desculpa, que às vezes a gente fica meio, né? Tantos números. Isso, na hora já decide, né? E se você deixar aí por um ano, dois anos, e daí vai dobrando ou vai duplicando os cupons. Mas na hora da aplicação, você já decide por quanto tempo você pode deixar esse dinheiro investido pra já estar ganhando esses cupons, esses números da sorte, né? Com maiores quantidades daí. Verdade. Agora, falando ainda da nossa poupança, né? Que nós estávamos falando. Ano passado, se eu não me engano, a nossa campanha começou 1º de abril, né? Eu lembro que o Jacques esteve no programa e falou assim, gente, mas é de verdade, viu? Não é mentira, não. Por favor. É verdade. Começou dia 1º de abril. E esse ano, nós começamos a mês de março, né? Sim, a campanha da poupança premiada, né? A poupança premiada, que é um sucesso. Acho que é o quarto ano, quarto ou quinto ano? Eu acho que já. É o quarto ano, quinto ano já. É interessante isso, né? Começaram assim, uma campanha, mas não imaginando até que fosse dar, acho que dar tão certo. E essa campanha da poupança premiada deu muito certo. E cada ano aumenta um pouquinho o valor, né? Exatamente, Tamiris. É muito legal porque os associados vêm e nesse da poupança você não precisa ser só um associado, né? Você abrindo uma conta poupança, né? Você coloca 100 reais e você já ganha o número da sorte. Não precisa ser associado, então? Só poupador, né? Poupador. E isso agora... Capaz de ser um associado, você ter todos os direitos possíveis. Exatamente, agora se você desejar ser um associado, né? Para ter participação dos lucros, né? Da cooperativa, você abrindo a conta corrente. E o que acontece nessa campanha? Só com conta poupança, você deposita 100 reais e ganha um número da sorte. E você fazendo uma programação mensal de 100 reais, aí esses números já são em dobro. Você já vai ganhar dois números da sorte. Então, as suas chances já aumentam também. E esses números são acumulativos. Então, você vai concorrer até o final da campanha. Então, tem os sorteios toda semana, você ganhou 5 mil. A semana que vem, os números que você concorreu continuam sendo válidos e você pode ganhar de novo. Porque tem a poupança, aquela programada, né? Exatamente. Que daí você tem, acho que é dois números da sorte. Dois números, números em dobro. Daí, para ter a programação mensal, aí sim você precisa ter a conta corrente para conseguir participar dos números dobrados. Agora, já que você está falando de poupança, tudo, das pessoas, né? Ser um associado. Uma chegadinha na Cicred, falar, conversar com a Charlene, com as meninas, né? Tomar um café, aquele chá tão cobiçado da Cicred. Nosso chazinho é famoso mesmo. Verdade. Hoje, para mim, abrir uma conta na cooperativa, o que eu preciso? Olha, Tamires, é muito simples, é muito prático, né? Nós precisamos somente, na conta PF, nós precisamos somente de documentos pessoais, comprovante de endereço e comprovante de renda. Então, é bem tranquilo, nem precisa gastar com cópia, é só levar os documentos originais. Nós já digitalizamos na hora, já abrimos a sua conta, né? Então, é tudo bem mais rápido, mais prático, né? E com todo o atendimento necessário, temos uma equipe extremamente qualificada para estar atendendo os associados, né? Então, a gente realmente procura ter essa humanização mesmo, de estar... Essa particularidade de estar conhecendo cada associado, o que cada um realmente precisa, né? Então, é muito legal, né? Porque acaba que a gente realmente é uma família, né? Sim, sim, muito gostoso. E acaba criando vários amigos, né? Porque é muito legal, né? A gente... Aquela coisa que você falou, né? Ah, eu vou falar com a minha gerente, né? A gente acaba tendo vários amigos, né? Acaba saindo de gerente para amigo, né? Mas é verdade, qualquer dúvida, até às vezes, até a noite mesmo, eu passo um recadinho aí para a gerente da minha conta, e ela já... Atenção, o carinho, são bem prestativos. E eu vejo que a cooperativa se criada trabalha com muitas mulheres, né? Sim. Eu acho que 70% das asências se criadas devem ser mulheres, né? Principalmente aqui na Londrina. Tanto que a nossa gerente, né? É a gerente. Então, tem tudo isso. Agora, falando em abrir conta, eu preciso de quanto? Desembolsar quanto para abrir a minha conta? Então, Tamires, na conta pessoa física, com somente 50 reais, você já abre a sua conta. Pronto. E ainda já ganha um cupom. E já é associado. E já é associado. Isso que é bom. Josi, para a gente encerrar, fique à vontade, dê o seu recado, e vamos falar com o pessoal que está em casa e assistindo a gente. De todos os estados e até mesmo outros países que estão aí ligados com a gente. Eu agradeço muito o carinho de todos. Mas a Josiane agora vai falar um pouquinho também a respeito da cooperativa para finalizar, lógico. Bom, então aproveitando, né, Tamires, convido a todos vocês para estar vindo até uma agência, esse crede, aqui na nossa agência da Avenida Londrina, para estar realmente abrindo uma conta, conhecendo os nossos diferenciais, né? E aproveitando, que é o mais importante, né, é estar investindo conosco, né? E ganhando os cupons para estar concorrendo aos nossos prêmios, né? Que realmente está muito legal, está muito atrativa a nossa campanha, né? Então, a gente espera vocês. É muito fácil, é muito prático. E a nossa equipe está lá pronta para estar atendendo a todos, a todo mundo, né? Com bastante carinho, atenção, né? E realmente a gente espera que vocês gostem. Tenho certeza que vão gostar, né? Sempre gostaram, né? Sim. Mas muito obrigada, Tamires. Eu que agradeço, Josi. Que Jesus te abençoe. E até a próxima. A nós todos, você também. Obrigada. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha, porque nós temos culinária para vocês.